VOLTANDO PRA CASA A gente estava em Urubici, agora vamos direto para Curitiba, não é Diana? É Explica o caminho aí para os trabalhadores Daqui de Urubici vamos pegar uma BR que eu não lembro o nome, que vai para Lages E de Lages nós vamos pegar a BR-116 para subir até Curitiba Porque a BR-116, a outra opção seria a BR-101 que vai pelo litoral Mas hoje é sexta-feira, a gente imagina que o trânsito lá deve estar muito mais pesado E outra, choveu muito e em Florianópolis teve alagamento e muitos lugares no litoral teve alagamentos Então a gente está evitando esse lado também E é isso Então, para quem quer saber como é dirigir o trailer na estrada Muitas vezes acontece assim, a gente fica atrás de um caminhão Não dá para ultrapassar Mas muitas vezes o caminhão ele respeita o limite de velocidade Esse aí está indo entre 80 e 100 A não ser quando é uma subida muito wing, porque ele fica muito pesado Mas em geral ele está respeitando E então não é tranquilo ficar atrás, porque ele está desenvolvendo uma velocidade que é mais ou menos a mesma que a gente teria que fazer E tem que fazer, né E não dá para ir Excepcionalmente Se você não ultrapassar, já talvez Você acelere Uma reta, uma descida Vai a mais de 100 Mas em geral é 80, 90 É a velocidade padrão do trailer A gente parou para esticar a perna, tomar um café No posto de caminhoneiro, dá uma olhada Agora é seguir viagem Então, depois dessa paradinha para um lanchinho Vamos prosseguir o caminho Falta aí Três horas de viagem, mais ou menos Três para quatro horas Puxando o trailer não dá para você saber exatamente A gente não dá para confiar em Waze E Google, porque ele te dá a velocidade de um carro normal E a BR-116, que é a que a gente está Ela é muito boa a estrada, mas ó Ela está toda em obras Esse aqui acho que é o quarto ou quinto trecho E aí fica esse sig-pare E aí se você der azar de ficar no parê Fica parado um tempo Depois junta esse monte de caminhão Aí ninguém ultrapassa mais Porque os caras vão naquela toadinha Dez, quinze caminhões atrás do outro E ferra Essa nós damos sorte de pegar o sig-pare Mas faz parte, né? Rumo Curitiba Bora Mais uma parada Óbvio, você viu, isso atrasa pra caramba, né? Mas Não sabe brincar, não desce pro play Tá bem vindo Aê, Mafarda Só os brutos Vem mais um Aê, liberou Estamos chegando passando por Mafra, que é a divisa entre Santa Catarina e Paraná. Daqui a pouquinho já é Paraná. Mais umas duas horas e pouco aí, estamos chegando no camping. Vai, está filmando. Está gravando? Está. Aí gente, estamos aqui na região metropolitana de Curitiba. Estamos chegando, deve faltar meia hora para chegar no camping. Mas aí a gente deu uma parada para dar uma relaxada. Aqui já começa muito trânsito, muito caminhão. Precisava esticar as costas, ficar as pernas, tomar um café. E é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui do outro lado. Me acompanhe. Corre não, corre não. E já é a chegada, né? E daqui a pouco estamos no camping. Aqui o trailer. Tomar um café aí. Ali tem um posto. Ah, quando a gente estava chegando, o sensor... Se você não viu o vídeo, dá uma olhada aí. A gente fez um... Comprei um sensor e eu fiz um vídeo só sobre ele. De pressão e temperatura dos pneus para o trailer, para controlar. Chegando aqui, ele começou a pintar, porque ele tem um alarme de pressão máxima. E eu levei aí uma freada na frente do palhaço de uma moto na contramão. O cara da frente freou e eu cantei os pneus do trailer. E ele aumentou a temperatura e aumentou a pressão. Então ele deu alarme de 71, pressão de 71 que a gente colocou. A gente trabalha entre 65 e 67 normalmente. E aí eu parei no posto, aproveitei, deu uma esvaziada. Voltou para o 68, 67 e aí ficou legal. Então, essa é uma outra dica legal. Comprar aí, você compra no site da China. O sensor de pressão e temperatura. Vou fazer... Se eu já não coloquei o vídeo, eu vou colocar logo um vídeo só sobre ele. Dá uma procurada aí, tá? É uma dica legal isso aí. E agora... Refeitos, vambora para o campo. Tá um absurdo, né? Você tem que fazer o... O retorno... O nível da via... Olha a hora do trânsito. Imagina o tempo que nós vamos ficar aqui. Então, gente, acabamos de chegar no camping no sol. Fica no contorno de Curitiba. Saímos de lá oito da manhã. Oito e quinze, mais ou menos. Chegamos aqui umas quatro e quinze. Foram... Oito, né? Oito horas. Oito. Nove, dez, onze, doze, 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 quinze, dezesseis. Cinco, seis, sete, oito. Oito. Acertou de novo a miserável. É que já não estou mais bom para fazer nada. E... Uma puxadona de oito horas. Até Curitiba. Aí amanhã a gente fica, descansa durante o dia. E aí no outro dia vamos embora para São Paulo. Chegamos, instalamos. O camping é super legal. Ficamos super bem recebidos pelo Joel, que é o dono. E... Se você quer conhecer o camping, dá uma olhada em alguns vídeos para trás. A gente começou a viagem aqui. A gente passou o Natal aqui no camping. Junto com uma turma. E tem um vídeo sobre isso. Saio, acho que lá pelo dia... Sei lá. Final de... De janeiro. Bota o card, né? Vinte e poucos. É, deixa o card. Aqui. Aqui? Não, acho que é do outro lado. Acho que é aqui. É. Vou deixar o card aqui. E... Você vai conhecer o camping. Bem legal. Um camping muito bacana. Você pode ver que tem um monte de motorhome, trailer. Tem mais do lado de lá. Tem uma baita piscina, araucária. É um local com banheiro limpinho. Um local de convivência. É bem legal. E... É isso aí. Daqui a pouco a gente vai tomar uma cervejota, uma jantinha e descansar porque a pauleira foi grande. Falou! A gente se vê logo lá. Fala. Fim de férias. Fim de férias. Saindo de Curitiba. Tchau, cachorro. Aqui do camping no sol. Onde está o sol? Está ali o sol. Tcharam! Seveijão. Tchau. E.... Bora pra casa. Umaas 6 horas de puxada. Por ahí. Dependendo de como é que estive a chegada em São Paulo, Rodoanel, Raposo Tavares. Mas, é isso aí. Vamos lá. Você vem com a gente nesse restinho de férias. Então, paramos para almoçar no Graal, aqui na BR-116, perto do quilômetro 460, um pouquinho antes, 459. Ele tem lá um espaço pet-friendly, então a gente pode descer, estava cheio de gente com cachorro, a gente desceu com gato, um esquema bem legal, eu perguntei para a mulher Ela falou que não são em todos os Graal que tem, ela falou que alguns tem, esse aqui tem, da BR-116, bem legal, e a comida estava uma deliciada, uma deliciada, se tem um medalhão de contra-filé, estava lá no ponto, desmanchando na boca, aquela cebolinha frita, crocante, estava uma delícia. O que você comeu, Diara? Ah, eu comi bastante salada, que estava super fresquinha, super legal, e aí comi um palmito, soté que eles chamam, estava refogadinho, assim, foi uma delícia também, umas cebolas empanadas, mas assim, não estava mole, ainda estava crocante, durinha, estava uma delícia. E você? Ah, eu comi a cebola também, não dá para filmar a minha cara, que eu não enxergo, mas comi arroz e feijão, era feijão preto, estava uma delícia também, bem temperado, e salada, e um pedaço do queijo que eu roubei da mamãe, né mãe? Então é isso aí, ponto para o Graal. O Graal, para quem não sabe, ele deixa que a gente pernoite, se você estiver de passagem, pode procurar o Graal, assim como outros postos, né, 24 horas, mas o Graal tem uma estrutura bem legal. Então, dá para parar no estacionamento e dormir, claro que é, né, não é um campo, não vai ter uma tomada e água à disposição, mas é um local tranquilo, que tem bastante estrutura, dá para comer, dá para tomar café, e depois seguir viagem. Então, pet friendly, trailer friendly, ponto para o Graal. Conta aí, Diana, o que aconteceu? Então, tem um restaurante aqui muito legal, eu queria comer uma saladinha, só, né, mas aí é buffet livre, assim, aí a casa está querendo para comer uma saladinha, não vale a pena. Por que, Diana? Como chama o posto? O posto ficou aqui, parece. O posto ficou aqui muito legal e queria comer uma dadação, mas? Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Música Oi, chegamos! Chegamos! Pois é, trailerados! Bom dia, boa tarde, boa noite! Day after da nossa chegada! Olha a Helena lá no fundo! Olha que bonitinha! Isso é uma visão que eu tive. Olha a idade dela! Estava no jardim da infância e aí estava pousando de veterinária. E hoje ela estuda o que? Veterinária! Veterinária! Aí aqui, se liga na sala. Já foram duas ou três maquinárias de roupa. Olha o caos! O caos! 11h35! Eu estou, desde antes das nove, lavando o carro. Só o carro! Para ter uma ideia do estado que chegou. Foram 33, 34 dias de viagem. E... Passaram por... Buraco, mato. Vocês viram aí, né? Se você não assistiu, veja os vídeos anteriores. Nossa viagem. E... Estrada de terra, gato, a bordo. Do... Nossa! Que tinha de pelo de gato! Que tinha de... Terra! De areia! De praia! Pelo amor de... Então hoje... Estamos aqui dando uma super geral. Enquanto isso a Diana está... Ali ó! Ó! Escuta o aspirador! Vamos ver lá! Fala amorzito O que você já fez O que eu já fiz Eu já limpei Armários de cima, todos Ó Então tudo limpinho Cheirosinho Micro-ondas Coifa Coifa, fogão, geladeira Que está todinha desmontada, limpa e seca Pronta para guardar Parte do fundo aqui Tirei o colchão fora, limpei tudo, aspirei tudo Agora eu estou fazendo as túlias E faltam só os armários de lá e o banheiro Os armários de lá E o banheiro Isso Então Isso é Presente de volta Isso é dentro, né? É dentro Depois fora Tem mais um trampo miserável Mas aí eu te ajudo Eu estou lá no carro Beijo Bom dia trailerados Day after Da chegada Onde vocês viram A arrumação Lá vem a caminhonete A Diana Arrumou o trailer por dentro Mas não acabou ainda Ela arrumou 80% só Limpou 80% Da falta Um pouco Estava muito calor Estava muito quente Está fazendo 32 graus Hoje vai repetir o calor O céu tem uma nuvem Então agora é de manhã E nós vamos lavar O trailer Dar um trato por fora Porque a gente ficou Mais de 30 dias Rosando e pegando Estrada de chão E buraco E lama E água Chuva E coitadinha Ficou judiado Então hoje É o dia de a gente Dar um lavão Por fora Por dentro Depois é mais tranquilo Porque ele é o ar-condicionado E trabalha lá dentro Com ele fechado Aí é mais fácil Mas por fora tem que aproveitar O vizinho está reformando E os cachorros Estão pedindo carinho Aqui Né, Biu? Oh, meu Deus Oi, Nino Oi, Nino Essa é Bianca Para quem não conhece E esse é o Nino Para quem não conhece Essa é uma labradora Véia gorda A Bianca E esse é o Nino Um labralata Adotado Muito carinhosos Muito gostosos Muito queridos Muito bem, trailerados Acabamos de acabar Com a lavagem Do nosso trailer And now Só falta aquele Fizinho da parte interna Né Como vocês podem ver Assim que acabou A Helena Saiu da cama? Fala, bom dia Bom dia Você ajudou bastante, né, filha Que você não atrapalhou? Né? Tá fazendo lugar Ah, tá Então, galera Trailerados Estamos aqui no trailer Eu tô aqui, né A Diana ainda não Não deu aquela final da geral Ela tá fazendo coisas lá em casa Outras coisas Tem roupa pra lavar Isso aqui Blá, blá, blá E eu aproveitei pra lubrificar Todas as dobradiças Né? Leti um WD Todas, todas, todas Todas, todas Todas as dobradiças Aqui Aqui Todos os armários Tudo Tá super lubrificadinha A gente esteve na praia E sabe como é, né? A marezinha Marizinha Como diz o amigo meu A marezinha acaba penetrando no ar, né? Então Tudo que você puder lubrificar Depois que voltar da praia Por isso que a gente deu uma vaping por baixo Lavou Bastante água Em cima No teto Vocês viram aí Pra, enfim Pra tirar o restinho de sal De poeira De terra Que tinha E é isso aí Aí vamos conservando, né? Afinal de contas É um bem precioso, né? E lá fora também Todas as juntas Do Todo Motorzinho ali Tá redondinha Tava fazendo um chiado Já uma coisa de barulho de seco Agora tá só o barulho do motorzinho E É isso aí Acho que praticamente concluímos Só falta realmente o interior Tá meio zoado E é isso aí Vamos Saca, a Diana tá me chamando lá Até já O que aconteceu? Nós chegamos aqui no camping Pedimos pra ligar no 220 Só que o trailer tava ligado lá em casa Que é 110 Conseguimos estourar o Aqui tem o calçadão É o típico quadrilátero do agito Temos aqui a igreja Ali a gente tem a pracinha E aqui a gente tem uma sorveteria Na outra esquina E é lá que nós estamos indo Tomar um sorvete agora E aí Obrigado E aí Obrigado.